Cara, tem cara aqui. Cara, tem cara aqui, velho. Eu tô vendo o mapa ali e tá aparecendo alguém aqui. Aparece, mano. Aparece. Ele vai ser esse vinho em cara... Não. Cara de costa é difícil. MATEU! Jogo muito, velho. E aí, galera. Beleza? Aqui é o RTB e serviu só pra mais um vídeo. Hoje eu vou jogar um jogo que vocês no canal pediram há muito tempo, tá ligado? Só que eu enrolava, enrolava. Então eu resolvi trazer Free Fire, tá ligado? Olha a vibe do moleque. Tô aqui... Isso aqui... Meu Deus do céu. Eu nunca joguei esse jogo antes. Meu Deus. Esse jogo vai ser incr... Muito interessante. Vai começar aqui em segundos. Que? Vai! 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 Deixa eu ficar rolando aqui, velho! Tá, eu tô achando esse jogo bem peculiar, tá? Bem peculiar. Esse jogo tem tudo. Cyber Arcade, Internet Café... Dá pra entrar? Não dá, não. Beleza. Vamos jogar, então, né? Tô jogando pelo computador mesmo. Consegui uns programar aqui pra rolar no computador. Tá, beleza. Por que tem One Punch? Por que tá um Saitama ali em cima, velho? Tudo bem, tudo bem. Tranquilo. João Vitor, não esqueça. Vamos jogar, vamos jogar de boa. Olha, eu posso pular. Não vou pular agora não, porque pulou muita gente no começo. Olha, deixa a galera aí. Eu quero viver. Eu, eu me preocupo com minha vida, entendeu? Eu quero ver que o Alfonso quer subir no meu colo. Tá, eu vou saltar, eu vou saltar. Salta aí! Eu vou cair! Vou saltar ali, ó. Tem que ter alguma arma pra mim, tá ligado? Eu só quero uma arma. Não lembro. Tá, mas eu já posso cair. Vai de cara. Meu Deus, eu tenho um skateboard, velho. Eu tenho um cara na minha frente ali. Eu vou pra carro, pra carro, pra carro, pra carro. Tá, nesse galpão acho que não vai vir ninguém. Eu não quero morrer no primeiro no soco, tá ligado? Geralmente vai a galera no soco. Quem não tem arma, vai no soco, ok? Morri. Não, tô vivo, tô vivo! Tá safe, tá safe. Como é que pega? Top, top. Tem uma arma. O que é isso? Uma pistola? Tá, isso parece com... Opa. Isso aqui. Isso aqui é arma? Não, cara. Meu Deus, que mira é essa? Tá me seguindo o cara, velho? A mira mexeu sozinha! Cara, eu não sei se... Olha, tô usando hack não, galera. Mas a mira mexeu sozinha. Ih, merda. Pera aí. Eu tenho cura? Cura no H, né? Fecha. No 4, quer dizer. O cara deu um tiro em mim, velho. Que é o da ansioso. Eu nem sei onde tá o cara. Esse é o pior, tá? Tem uma arma ali, mas não vou trocar não, porque eu não manjo as armas. Esse aqui deu dano, então vou com essa. Tem cara aqui, tem cara aqui. Cara, tem cara aqui, velho. Eu tô vendo o mapa ali, tá pra ensinar alguém aqui. Aparece, mano. Aparece. Ele vai ser esse vinho em cara... Não. Cara em costas é difícil, velho. MATEI OU! Jogo muito, velho. Liga pra Laude, liga pra Laude. Que eu vou entrar. Aí. Carregando aqui. Colete. Meu amigo! Liga pra Laude. Que eu tô entrando. Me... Respeita, velho. Respeita. Tá, tá. É... Tenha cara pra lá. Naquela casa ali. Vou lá. Não me interesse agora, entendeu? Matei meu primeiro cara agora. Posso tirar aquele ali? Acho que não posso. Mas não vou entrar não que eu vou fazer barulho. Aí. Carregando. Meu irmão, tá louco, velho? Respeita Laude Jotinha. Cara, tô fazendo umas cagadas aqui, tá ligado? Olha. Não fala não, galera. Na verdade, esse jogo aqui é minha segunda partida. A primeira partida eu tava sem armas. Entrei no carro, matei os três caras. Não tô zoando. Matei a galera num carro. Desci do carro e morri. Ah, isso é minha setinha. Tá bom. Tá, eu tô no centro da parada, tá ligado? É aqui a guerra. Não tem ninguém. Uma P90. Cara, eu gosto de P90 em outros jogos, sabe? Eu quero uma pistola. Vou ficar com ela. Tô gostando dela. Tem alguém ali. Por que eu sinto que tem alguém ali? Ah, é um item, eu acho. Deve ter um item pra lá. Tá, vamos caçar os caras. Vai ficar aqui não. Deixa eu só dar a última olhada por essa janela aqui. Janela suspeita, Janela suspeita. Tá, ninguém. Ele também foi pegar os outros caras, então estamos de boa. Eu acho. Ai, o que eu falava aí? Matei. Cara! Como é que eu tô fazendo isso? Eu não sei. Ele me pega. Aqui tá a mochinha dele. Vou pegar aqui os itens. Meu Deus, eu tô ficando forte. Tô ficando forte. Ai, 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 sai, 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 sai. Não, esse cara tem metrador. Esse cara tem metrador. Esse cara tem metrador. Esse cara tem metrador. Ai. Mais um. O cara tá ali. O cara tá ali. Ele não tá me vendo. Só me curar aqui. Ah, ele tomou de dano. Boa. Oh! Não parece real um negócio desse. Não parece, né? Tá, eu vou ir pra onde aquele cara tava indo. Porque pra ele pra lá, não tem algum sentido, entendeu? Ele não tá indo lá, pelo menos, à toa. Matei quantos? Cinco? Sei lá. Qual hora? Respeito, respeito. Vamos lá. Essa arma eu tô gostando dela. Eu acho que a arma tá me ajudando, entendeu? Tô nem tão positivo assim porque eu não sei como é que eu tô matando tanto. Deixa eu ver o mapa. Eu tô no meio da parada. Tá, eu tenho uma vantagem porque eu já conheço o mapa. Já tô conhecendo o doutor. Esse lugar pra mim já é conhecível. Ó, aqui é um bom lugar, né? Eu até beber água que eu fiquei nervoso. Mas não, lá vai eu o quê? Brincar de caçar os caras. A zona que vai fechar aqui, velho. Boa. São bot, eu vou perguntar... Não, eu tô perguntando de boa. Ali. Tá aparecendo esse bot. Mais um aqui. É isso, menina. É uma tropinha? Já aparece, já aparece. Ah, tem um cara pra cá. Por causa desse muro aqui. Porque nesse muro eu tô mais seguro. Seguro. Ai merda. Eu tô matando. Eu juro você. Eu tô matando e... Tô tipo... Matei. Tá ligado? Tô tipo assim. Matei. Eu realmente... Tá, tamo bem, tamo bem. Tá. Eu vou onde aquele cara tava. Porque vai que tem algum item lá, né? Tô precisando de item. Só cachorra. Só cachorra. O cara ali. O cara ali brigando. Vou averiguar, vou averiguar. Ah, deixa o cara mexer. Não, vou ignorar aquele cara. Porque se eu trocar com aquele cara agora... O cara que tá aqui perto de mim vai saber. Vai ouvir. Eu tô fazendo merda. É mais seguro eu entrar na casa. Vou entrar na casa. Falei. Mais um. O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Tô querendo. Para de andar, mano. Vai morrer. Os caras brigando aqui. Eu pego aqui e sobrar vivo. Descendo a colina tem dois caras. Cadê? Galera? Vamos andar pra cá. Parece mentira. Esse skill minha, tá ligado? Matei onze. Os caras brigando pra lá. Olha o cara. Cara, é contra bot. Fala, fala, fala. Sério. Cara, é melhor vocês falarem pra mim que é contra bot. Que daí eu não fico triste depois quando eu ganhar e comemorar. Esse comentário. Pô, eu tô vendo a bot, tá ligado? Mais um. Tá, tá fechando a borda. Matei treze. Opa, mais um. Quatorze. Olha, eu já sei. Eu sei que o mouse tá mexendo um pouquinho. E não sou eu, tá ligado? Eu acho coisa do jogo. O jogo deve ter, tipo, um negócio pra ajudar a galera a mirar melhor. Pra vocês entenderem que no campo eu tô estragado. Ó o cara aqui. Moscou. Moscou! Esse é o cara que tem mais chance de me matar no mundo. Mas ele queria pegar uma vista melhor e se ferrou. Tô bem equipado, velho. Agora não é uma boa ficar aqui quando a zona tá fechando. Vou ir pra cá que é melhor. Pra lá dessa casa aqui, sei lá. Cadê aquele muro que eu tava? Aquele muro que eu tava era uma boa. Olha isso, cara. E 151. Cara, isso aqui não parece ser bot não. Tá. O spot é aqui, galera. Aqui é o lugar onde eu tava mais seguro. Se não tiver alguém aqui dentro, cara. Entendeu? Estamos até agora tranquilos. Ai! Eu ouvi passo. Eu ouvi passo. Eu falei. Cara, tem alguém do meu lado. Foi isso que eu falei até a mim mesmo. Tem alguém do meu lado. Aí eu olhei pra dar pro cara mirando em mim. Cara, eu tô jogando bem, né? A zona vai diminuir. Tá, mas não diminuiu ainda não. Dá pra ficar aqui um pouquinho. Eu tô vindo tiro pra cá. E quem ativa não ativa sozinho, né? Vou esperar um pouco. O cara vai ter que entrar aqui. Quando ele entrar aqui, amigo. Adivinha quem vai encontrar ele? Cartão pra lá. Cartão pra lá. Faltam quatro caras. Cara. Eu tô lado errado, brother. Eles vão correr pra cá, galera. Eu tô na zona segura. É aqui a famosa zona segura mesmo. Porque eu tô segurando bem, hein? Nunca pensei que ia jogar num nível tão... Tão de boa. Porque os cara vem correndo, tá ligado? E dá uma moscada e eu não perdoo, não. Aqui é Del Valle. Moscou... Del Valle é suco. Moscou é vapo, né? Alguma coisa assim. Agora o negócio vai mudar. O negócio vai mudar. A zona segura tava ficando mais... Ó. Cara, aquele cara me dificultou. Aquele cara me dificultou. Fez uma jogada aí que eu achei peculiar. Batei. Liga a palavra aí, galera. Eu tô falando sério. É minha segunda partida. A minha partida tava jogando trollando só pra testar os programas que eu tava gravando direitinho. Cara, eu não tô zoando. Minha segunda partida nesse jogo, tá, né? Então é isso, né, amigos? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curta seu like aí embaixo. Matei 19 nesse jogo. É gente, é gente pra caramba, né? Então é isso. Valeu, beijos. E até mais. Fui.